Boa tarde a todos, é um prazer poder ser o moderador dessa mesa, que é uma mesa que eu considero absolutamente extremamente importante, principalmente pós essa problemática do Covid que o mundo passou. Eu vou dar os informes e aí então a gente começa a sessão de maneira mais protocola. Então, hoje, dia 28 de outubro, iniciamos a atividade do eixo temático Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica do Programa Educacional para o Ano, promovido pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual dou as boas-vindas a todos. As atividades educacionais estão organizadas sob seis eixos temáticos, que são análises farmacêuticas, biodiversidades, plantas medias farmacêuticas, toxicológica e clínica e tecnologia farmacêutica e cosmética. As atividades acontecerão ou acontecem todas as segundas-feiras ao longo do ano, sempre das 18h às 19h30 e esse calendário vai estar sempre sendo divulgado no site do ciênciasfarmacêuticas.org.br, assim como nas redes sociais da Academia. O Programa Educacional da Academia de Ciências do Brasil possui atividades gratuitas graças às mantenedoras do grupo AMS, Sindus Pharma, Euro Pharma, Ipera Pharma, Aba Pharma, Abifina, BD, FCE Pharma, Ipofar, ICF, San... Eu sou o Rálsons Oliveira, sou acadêmico titular Academia de Ciências de Farmacêuticas do Brasil, integrante do Comitê de Trabalho do Ex-Temático Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica e serei, então, o moderador responsável por essa atividade intitulada COVID-19 e a doença de Parkinson, Infecções Virais Podem Estar Relacionadas com Doenças Neurodegenerativas, que contará, então, com a participação do nosso ilustre professor, Christian Fomer, que é professor e associado do Laboratório de Biologia Química de Doenças Neurodegenerativas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou falar um pouquinho do Christian para a gente dar as credenciais dele e mostrar o grau de relevância da palestra. Professor Christian Fomer é bacharel em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Biologia Celular e Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, com pós-doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado pelo El Cornell Medical College na Cornell University, nos Estados Unidos. Christian é professor associado 4 do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisador-chefe do Fomer Lab, Biological Chemistry of Neurodegenerative Disorders, bolsista do CNPq, Produtividade em Pesquisa Nível 2, ex-bolsista do Programa Jovem Cientista do Nosso Estado, promovido pela FAPER, de Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente bolsista do Programa Cientista do Nosso Estado, também promovido pela mesma FAP. O professor Christian Fomer tem trabalho nas áreas de Físico-Química Biológica, Química Medicinal e Neuroquímica, atuando principalmente no estudo do mau enovelamento de proteínas e bases moleculares da doença de Parkinson. O pesquisador possui 43 artigos publicados em importantes periódicos internacionais, com índice H26 e mais de 2.077 citações no Google Scholar. Isso, com certeza, já deve ter sido ultrapassado dado a rapidez desse tipo de informação. Christian, em nome da academia e de todos os nossos confrades e confreiras, eu gostaria de agradecer enormemente sua participação, aceitar o convite, e para nós é uma honra poder ouvir sobre um tema de tamanho relevância nesse espaço que a gente considera um espaço de promoção continuada do ensino da farmácia e para a farmácia de uma forma bastante relevante. Então, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e te dou, então, agora a palavra para que você, então, faça a sua. Boa tarde a todos. Obrigado, Ralf, pela apresentação. É uma mesma satisfação estar aqui falando de um tema tão intrigante, tão atual, que é a relação entre infecções virais e doenças neurodegenerativas, mais especificamente, COVID-19 e a doença de Parkinson. Então, eu vou começar a minha apresentação só deixa eu passar aqui começar discutindo um pouco sobre a doença de Parkinson, o que a gente entende como doença de Parkinson é muito mais complexa do que se imagina, não é simplesmente uma doença do sistema motor, então, eu vou começar discutindo isso, que, na verdade, quando a gente fala de disfunção motora associada à doença, quando sintomas motores aparecem, a gente está falando já do final da história, um comprometimento muito grande dos neurônios dopaminérgicos e que causa esses sintomas. Existem vários eventos importantes que ocorrem antes disso. você tem, por exemplo, alterações gastrointestinais super importantes, um sintoma muito presente nos pacientes com Parkinson, perda de olfato, anosmia, além de alterações no sistema nervoso central, como depressão, ansiedade, problemas cognitivos, então, tudo isso antecede muitos anos ao comprometimento motor. E é importante a gente entender como esses sintomas estão relacionados com doenças virais. Por exemplo, a COVID-19 mesmo, vários sintomas ocorrem em pacientes com a COVID-19. Então, vamos, antes de falar mais especificamente disso, vamos voltar ao que caracteriza, classicamente, a doença de Parkinson. Você tem, como eu falei há pouco, o comprometimento do sistema motor causado pela geração dos neurônios dopaminérgicos em uma pequena região do cérebro chamada de substância nigra. Substância nigra é onde a dopamina é sintetizada e vai da substância nigra até o estriato, então é chamada via nigroestriatal. E os sintomas característicos da doença aparecem quando os níveis de dopamina, a morte dos neurônios estão tão altos, os níveis de dopamina alcançam uma queda de mais de 70%. Então, como eu falei há pouco, já é o final da história. E olhando, então, na região da substância nigra, o que você vê? Aqui um paciente normal, normal sem a doença, né? Então, a região pigmentada, ela é naturalmente pigmentada devido à oxidação da dopamina, que forma um polímero escuro, que é a neuromelanina, e um paciente acometido pela doença de Parkinson, tem uma morte grande, uma perda de massa desses neurônios dopaminérgicos. E como terapia clássica, usada há mais de 40, 50 anos, é a reposição de dopamina, através de um precursor chamado levodopa. Então, diferente da dopamina, a levodopa atravessa a barreira hematocefálica, então ela é fácil de ser administrada, é uma terapia vioral. E o paciente tem uma melhora muito rápida, significativa nos sintomas. Então, tem vários vídeos que você encontra na internet de um paciente mal conseguindo se locomover, tomando a levodopa, e minutos depois já tem seus movimentos restaurados. Então, isso é o que caracteriza classicamente a doença de Parkinson, desde a geração dos neurônios dopaminérgicos e resposta à levodopa. Bom, como marca isto patológico da doença, a gente observa nos neurônios remanescentes na região da substância migra, a presença de uns depósitos intracelulares, que são chamados de corpos de Levy. Se identificou em 1998 que esses corpos de Levy são formados basicamente por sinucleína, uma proteína, na forma de filamentos ou fibras. Isso tanto na doença de Parkinson como no demêncio em corpos de Levy. E na mesma época, basicamente em 1997, se mostrou que mutações na sinucleína estão associadas a casos familiares da doença de Parkinson. Esses casos familiares são raros. Menos de 10% dos casos estão relacionados a mutações na alfa-sinucleína. A grande maioria continua sendo idiopático, mas de alguma forma revela a importante conexão entre a sinucleína, formando esses depósitos, e a etiologia da doença de Parkinson. Muito bem, vou falar um pouquinho mais sobre a alfa-sinucleína. A proteína é uma proteína intrinsecamente desnovelada, como várias proteínas envolvidas em doenças amiloidogênicas, neurodegenerativas. Ela não tem estrutura, ela permanece desestruturada em solução, mas quando ela interage com uma superfície de uma membrana, ela adquire uma grande hélice na região N-terminal. Então, essa é a característica de se novelar só quando ligada à membrana. Ela tem basicamente três regiões importantes, uma região N-terminal, onde tem encontrada boa parte das mutações, boa parte não, todas as mutações associadas à doença, então aqui aparecem três mutações mais clássicas, um total de seis, cinco mutações que se conhecem hoje em dia. Um domínio central, que é altamente hidrofóbico, que é essencial para a agregação, chamada de domínio NAC, um domínio ácido, cheio de resíduos carregados negativamente, que ele impede, na verdade impede não, ele inibe a fibrilação, a agregação da proteína. Se você retira esse domínio, esse terminal, ela agrega mais rapidamente. E um importante trabalho, se discutiu até pouco tempo atrás, qual que é a função da sinucleína no sistema nervoso, uma das ideias é que ela esteja envolvida na formação de um complexo de proteína, chamado de complexo SNER, que é um trabalho do Thomas Sudhoff, Prêmio Nobel de Fisiologia, mostrando que ela estabilizaria a formação desse complexo envolvido na formação de vesículas sinápticas. Então, aqui você vê a sinucleína e várias outras proteínas do complexo SNER, ela interagindo, então, o N terminal formando o L, interagindo com a membrana da vesícula, e, de certa forma, isso estabilizaria a vesícula e levaria à formação dela. Então, estaria envolvido no transporte de neurotransmissores através da formação de vesículas. Isso vai ser importante mais à frente quando a gente falar do envolvimento da sinucleína com resposta imunológica contra infecções virais. Muito bem. Então, a sinucleína, como eu falei há pouco, é uma proteína pequena, 14 quilo de altos, intrinsecamente desordenada, que, sob certas condições, principalmente em alta concentração, leva ela a se associar e formar agregados tipo oligômeros. Esses oligômeros começam a se associar e formam fibras, chamadas de fibras amiloides. E o que se observa é que no paciente com Parkinson, os neurônios afetados da região da substância líquida têm depósitos de fibras de alfa-sinucleína. Essa é uma grande questão, bastante discussão, se isso é o que causa a morte dos neurônios opaminérgicos ou é uma consequência de outros eventos que a sinucleína tenta, de certa forma, responder e acaba agregando. Então, antes da gente entrar mais no assunto de infecções virais, do movimento da sinucleína, vamos discutir um pouco melhor o maior enovelamento de proteínas. Esse é o carro-chefe do laboratório. E por que ele é tão importante? Por que ele é o evento-chave em várias doenças neurodegenerativas? Então, aqui a gente vê um aparato de uma célula com várias proteínas. Então, você vê diferentes conformações, diferentes localizações. É importante ter sempre em mente que é isso que determina a função da proteína, essa estrutura tridimensional que ela adquire a partir de uma sequência de aminoácidos que ela vai desempenhar as mais diversas funções, seja catalisar uma reação, seja funcionar como um receptor, enfim, função estrutural. a gente pode fazer uma analogia a uma grande orquestra, onde você tem diferentes instrumentos desempenhando diferentes funções na orquestra, e a sinergia entre os instrumentos que define o funcionamento do concerto. Então, da mesma forma que uma placa metálica pode gerar um instrumento funcional, um trompete, pode gerar um instrumento cujo problema é conformacional. Então, o mesmo ocorre com proteínas, quando a conformação compromete a função. Então, no caso de proteínas que sofrem agregação, formam fibras amilóides, o que você tem? O funil de energia clássico, que a gente já conhece, onde a proteína se enovela baseada em princípios termodinâmicos, que comece com estruturas altamente randômicas, com alta entropia conformacional, que vai se enovelando, a energia ali vai diminuindo. Isso é dominado por contatos intramoleculares. Paralelo a isso, você tem um outro funil de energia, onde você tem contatos intermoleculares, que pode gerar, desde a formação de agregados amorfos, oligômeros, e o que nos interessa, particularmente no caso de doença de Parkinson, é a formação de fibras amilóides. Veja que a estabilidade das fibras amilóides de agregados amorfos é bem maior do que a estabilidade termodinâmica da estrutura enovelada final. Então, em todo momento que existir uma alta concentração da proteína, você vai estar propiciando esses eventos de associação proteína-proteína, que pode levar à formação de fibras amilóides. Então, dá uma olhada mais de perto nessa fibra amilóide. Então, aqui, um evento de enovelamento correto, funcional, levando a uma estrutura globular para desempenhar a função biológica. Tem rotas alternativas, rotas alternativas não, rotas fora da via produtiva de enovelamento, que pode gerar estruturas não enoveladas. E a célula tem um sistema de reconhecimento de proteínas mal enoveladas que vai para uma via proteção mal. O problema é que isso pode gerar estruturas alteradas, agregadas, e no caso das fibras amilóides, a gente tem isso. Associação proteína-proteína, o que caracteriza a fibra amilóide é um aumento grande do conteúdo de estruturas beta, tipo folhas beta, gerando uma fibra, um agregado altamente organizado, que é chamado de fibra amilóide. Aqui a gente vê imagens de microscopia, então microscopia de força atômica, veja a torção da fibra amilóide, dá para ver direitinho na imagem, e aqui uma imagem de microscopia eletrônica. Muito bem. Então você acredita que essas espécies tóxicas, as espécies fibrilares, na verdade, seriam estados, antes de formar a fibra madura, seriam espécies tóxicas geradas pelo processo de maior enovelamento e a agregação das proteínas como a alfa-sinucleína. Assim como a alfa-sinucleína, a agregação da alfa-sinucleína formando fibras amilóides está envolvida na doença de quárcio, com várias outras proteínas envolvidas em outras doenças neurodegenerativas e fora do sistema nervoso central, você tem Alzheimer. quando se fala de Alzheimer, a palavra-chave é beta-amiloide, beta-amiloide e proteína tal. Todas elas agregam fibras amilóides, no caso do beta-amiloide no espaço essa celular. Veja que tem uma sobreposição grande entre doenças. A sinucleína também ocorre em Alzheimer, com doença da vaca louca, que é Crohn's, e a Cobb Disease em humanos, que é a agregação da proteína do prion. Tranchitina forma amiloidoses em lugares como coração, fígado. Muito bem. Então, a agregação da alfa-sinucleína é um evento chave na doença de Parkinson. Como eu falei há pouco, é um evento de mau enovelamento que ocorre não só na doença de Parkinson, mas em outras doenças neurodegenerativas. A segunda parte da apresentação agora foca mais em infecções virais. Como infecções virais podem estar associadas à doença de Parkinson? Então, o grande evento ligando doença viral e Parkinsonismo aconteceu no século passado com a grande pandemia de gripe espanhola, em 1918, onde alguns anos após a pandemia houve um surto de Parkinsonismo pós-encefalítico. Então, só abrindo um parêntese que o Parkinson, na verdade, ele tem uma variabilidade grande de sintomas e tipos de Parkinson. Então, desde o Parkinson causado por alterações genéticas, alfa-sinucleína, Parkinson causado por infecções virais, o que compartilham essas várias síndromes, melhor falando, é morte na oleonezopaminésia, mas existe uma certa variabilidade de sintomas desses vários tipos de Parkinson. Então, se mostrou, olha que interessante, a presença do antígeno do vírus da influência no cérebro de pessoas acometidas com esse Parkinson pós-encefalítico. Assim como a gripe, a influência está envolvida com o Parkinson, existem alguns indicativos de outros vírus, como o da hepatite C, representando um fator de risco para a doença de Parkinson. Temos também o vírus do oeste do Nilo, que não só estaria envolvido na doença de Parkinson, mas outras doenças neurodegenerativas. Muito bem, como isso estaria relacionado com a agregação da alfa-sinucleína? Então, será que infecções virais poderiam desencadear a agregação da alfa-sinucleína? Então, uma das funções da alfa-sinucleína, também relacionada com a formação de vesícula sináptica, estaria envolvida no próprio sistema imunológico. Por exemplo, aqui, isso aqui seria uma célula do sistema nervoso entérico, isso é importante, elas recebendo algum sinal envolvido com a infecção, poderia ser algum processo inflamatório, alguma coisa, que leva a um aumento da síntese de alfa-sinucleína. O que a alfa-sinucleína faria? Ela está envolvida na formação de vesículas sinápticas, essas vesículas participariam do envolvimento da entrada do vírus na célula, e depois teria uma exposição do conteúdo do vírus, certas proteínas do vírus, ao sistema imunológico, e uma função da alfa-sinucleína seria, então, fazer a maturação de células dendrídicas. Então, a célula, ela ligaria a alfa-sinucleína e passaria do estado imaturo para o estado maduro, isso estaria relacionado com a resposta imunológica frente à infecção viral. Então, uma ideia é a sinucleína participando da resposta imune inata frente a infecções virais. veja bem, se você aumenta a síntese de dopamina, você aumenta a chance da sinucleína agregar e formar depósitos. Olha o que você observa aqui, então, isso daqui é um camundongo infectado pela influínse H1N1 e você observa, então, nos neurônios, nas células do sistema nervoso, então, aqui, sem infecção, você observa a sinucleína está em verde, elas se distribuindo por toda a célula, né? Agora, quando você infecta com a influência A, então, aqui está o marcador da presença de uma proteína do vírus, você observa esses depósitos, que são esses verdes mais, pontos verdes mais escuros, depósitos de agregados de alfa-sinucleína. Então, o vírus causando aumento da expressão da sinucleína relacionado com o sistema imunológico que vai levar à sua agregação. Aqui, você quantifica isso, então, você vê um aumento da formação de depósitos de alfa-sinucleína nas células. Muito bem, e COVID-19 e a doença de Parkinson? Esse é um trabalho que chamou muita atenção durante a pandemia de COVID, um trabalho publicado no Movement and Disorders, 92, um trabalho razoavelmente antigo, onde se identificou a presença de anticorpos contra vários tipos de coronavírus no fim do cérebro espiral de pacientes com a doença de Parkinson. Esse trabalho, realmente, depois disso, vamos investigar se a doença estaria relacionada ou não com o aumento da predisposição à doença de Parkinson. Então, várias questões polêmicas, se a doença de Parkinson poderia ser uma terceira onda da COVID-19, se é só coincidência alguns sintomas de Parkinson e dos da COVID-19, enfim. Mas o interessante, já tem documentado na literatura, publicado, casos de pelo menos seis pacientes, aqui é um artigo de 2022, seis pacientes que desenvolveram doença de Parkinson depois da infecção por COVID. Então, são pacientes de diferentes idades, desde 30 anos até 50 anos, em período de quatro a sete semanas depois da infecção por Sars-CoV-2. Ele tem como sintomas clássicos da doença de Parkinson? Um, o tremor unilateral, então não é nos dois membros, geralmente o lateral para esse lado esquerdo ou direito e principalmente uma resposta satisfatória ao tratamento com levodopa. Ele responde a levodopa. Então, isso chamou a atenção de vários pesquisadores da comunidade neurocientífica, mostrando que a infecção por COVID-19 poderia desencadear sintomas de Parkinson. muito bem, na época, auge da pandemia, eu resolvi investigar melhor sobre essas relações, quais seriam os possíveis mecanismos que conectavam a infecção por Sars-CoV-2 e a doença de Parkinson, que são dois artigos que eu publiquei na época, e que tem três frentes principais que fariam essa conexão. Uma é desbiose, alterações no intestino, eu não vou entrar muito em detalhes, mas existe alterações na microbiota intestinal depois da infecção por COVID-19. É muito comum você ter casos de diarreia, diarreia grave pós-COVID-19, neuroinflamação e, por fim, agregação da alfaciniclenina. Então, aqui é o modelo, o mecanismo possível ligando, então, a doença de Parkinson a, desculpa, ligando a COVID-19 à doença de Parkinson. Como eu falei no início, existe uma conexão grande entre o intestino e o cérebro na doença. Então, o eixo intestino e o cérebro tem uma função essencial na neuropatogênese. Muitos acreditam que a doença se inicia no intestino e o intestino ela migra para o cérebro. Então, o que aconteceria? Uma infecção viral atacando principalmente o intestino poderia levar a disbiose. Uma consequência é o aumento da permeabilidade intestinal. Então, processo inflamatório, alfacinucleina, aumenta a agregação na alfacinucleina nessas células intestino. Aumento da permeabilidade intestinal causa extravasamento e liberação de moléculas como LPS, estão vendo toxinas de bactérias negativas. Uma vez que essa molécula entra na corrente sanguínea, ela é capaz de causar agregação na alfacinucleina já no intestino. Um artigo recente do meu grupo mostrou que estão fazendo tecocinas bacterianas são capazes de modular a agregação da alfacinucleina e estimular a agregação. Neste caso, as mutações associadas à doença de Parkinson são mais sensíveis à LPS, ou seja, agregam mais as mutantes do que a forma selvagem da sinucleina. LPS é um forte, como eu falei, um forte indutor da agregação da alfacinucleina e a sinucleina formando os depósitos migraiam para o sistema nervoso central formando os corpos de Levy. Além disso, o LPS poderia causar neuroinflamação. Um fato bastante interessante em relação a esse modelo é que você consegue induzir sintomas de Parkinson em um modelo animal só causando uma disbiose. Administrando, por exemplo, uma bactéria, uma determinada da bactéria, causar disbiose e acabar resultando em sintomas de Parkinson. Detalhe, se você romper o nervo vago, seria a conexão entre o intestino e o cérebro, através do qual a sinucleina migraria para o sistema nervoso central. Se você romper o modelo animal nervo vago, você protege o animal contra a doença de Parkinson. Muito bem. Muito bem. Então, indo nessa linha de que a infecção viral é capaz de aumentar o nível de expressão da alfa-sinucleina e com isso a agregação, se infectou um macaco Rhesus com Sars-CoV-2 e foi dar uma olhada no que acontecia no cérebro dele. E você vê que depois essas manchinhas mais marrons é somente dopamina polimerizada, neuromelanina, mas as manchas azuladas são depósitos de alfa-sinucleina, ou seja, exatamente iguais os que se observa em humanos acometidos com a doença de Parkinson, os chamados corpos de Levy. Ou seja, infectando o macaco com Sars-CoV-2 é capaz de formar agregados de alfa-sinucleina no sistema nervoso central. Muito bem, devem a questão se o vírus é capaz de induzir diretamente a agregação da alfa-sinucleina ou é simplesmente um processo indireto. Aumenta a expressão, aumenta a molécula do sistema inflamatório e acabam induzindo a agregação da alfa-sinucleina. Poder ter uma ação direta proteínas do vírus sobre a agregação da alfa-sinucleina então tem um trabalho interessante que investigou duas proteínas do vírus então a proteína spike que é uma superfície do vírus a proteína S e a proteína do núcleo capsídeo que é a proteína N então se investigou a capacidade dessas proteínas de induzir a agregação da alfa-sinucleina então se consegue acompanhar a cinética de fibrilação da alfa-sinucleina simplesmente usando uma sonda fluorescente que é a flavina T então se incubou a alfa-sinucleina com diferentes concentrações da proteína spike e viu aqui está o controle em preto que o efeito é muito pequeno basicamente não induz nenhuma agregação não aumenta a cinética de agregação da alfa-sinucleina já como você incuba com a proteína N veja que a escala de tempo é bem diferente a gente está falando de 300 horas aqui estou falando de 25 horas veja em preto sem está aqui embaixo sem a proteína N e quando você incuba com a proteína N você estimula a agregação da alfa-sinucleina e um artigo super interessante que saiu no JAX acho que em 2022 ou 23 foi mostrar que a proteína spike essa que não agrega ela é capaz de sofrer uma clivagem proteolítica a partir de enzimas relacionadas com o sistema inflamatório com a resposta inflamatória do hospedeiro então em vitro ela é clivada formando vários fragmentos e alguns desses fragmentos então alguns dos fragmentos são amiloidogênicos ou seja eles agregam e formam fibras é o que a gente vê então o critério para a agregação foram dois um é ligar a sonda fluorescente de flavina T da cinética de fibrilação e outro é ter cara de fibra na microscopia eletrônica então você vê aqui pelo menos quatro fragmentos da spike aquela que inteira não agrega quatro fragmentos gerados pela hidróide proteolítica da spike formando agregados amiloidogênicos então diante de todos esses resultados meu grupo resolveu investigar uma outra alternativa de agregação que seria a semeadura cruzada ou semeadura heteróloga ou seja eu pego semente de alfa-sinclaína eu pego fibras de alfa-sinclaína essas fibras de alfa-sinclaína poderiam induzir a agregação do fragmento da spike e vice-versa o fragmento da spike pré-agregado poderia induzir a agregação da alfa-sinclaína ou do peptídeo beta-amiloide que está envolvido na doença de alzheimer eu vou mostrar alguns dos resultados que a gente publicou recentemente então aqui você tem a proteína spike como eu falei da superfície do vírus nós pegamos um fragmento da proteína spike que é na forma de monômero quando eu ponho o M na frente é monômero quando eu ponho o F é fibra então que eu vou chamar aqui de spike 194 na forma monômica monomérica botamos a spike para agregar então formamos fibras e depois fragmentamos essa fibra por sonicação isso é importante porque as fibras fragmentadas funcionam como sementes para estimular a agregação de outras proteínas melhor do que a fibra inteira a fibra madura então a gente fragmentou a fibra incubamos essa fibra fragmentada da spike com os monômeros da seropena selvagem ou com duas mutações associadas a paxon familiar que é a 30p e a 53c e fomos ver cinética de fibulação com tiflavina microscopia e depois um pouco sobre a estrutura da fibra formada então você vê aqui com a selvagem o monômero da selvagem tem verde praticamente não agrega nessa escala de tempo as fibras pré-formadas da spike já estão agregadas uma leitura de tiflavina mais alta e quando você incuba as duas um aumento grande da fibrilação ou seja as fibras da spike estão funcionando como sementes para estimular a agregação do monômero da alfa-sinclaína o mesmo a gente encontrou para as formas mutantes basicamente a mesma cinética muito bem vamos dar uma olhada nas imagens de microscopia então você vê aqui no final da cinética o monômero o monômero da sinucleína selvagem ou da mutação A30T e da mutação A53T a 53T é a que agrega mais rápido então você já consegue observar um pequeno aumento aqui da leitura de tiflavina mas na microscopia você consegue já observar a formação de algumas fibras mas o interessante quando você incuba a sinucleína selvagem monomérica com as fibras da spike a presença de fibras grandes bem formadas aqui no caso da A53T você vê um conteúdo maior de fibras quando você incuba com com as sementes da spike interessante que as fibras da spike tem uma morfologia diferente do que você observa aqui elas são um pouco mais fragmentadas não são fibras finas e fininhas como se observa na presença de Dalfus e Incleína elas parecem um pouco mais amorfas muito bem depois disso a gente vai ver tirar informações sobre a estrutura da fibra formada isso é uma coisa importante porque se você pega um monômero e incuba com uma protease como tripicina ou proteínase K o monômero fragmenta todo você digere todo o monômero mas as fibras não as fibras elas tem certos sítios de clivagem para essas enzimas que estão expostos na superfície então dependendo da estrutura da fibra formada o padrão de gestão por proteases vai ser diferente então foi isso que a gente fez a gente fez uma gestão com tripicina então vai gerir na região aqui entre resíduos de arginina ou lisina ou proteínase K que vai fazer a clivagem em resíduos aromáticos ou alifáticos a gente observa inicialmente a gente pegou uma fibra de sinucleína selvagem ou a sinucleína agregada sinucleína selvagem agregada na presença de sementes da Spark o mesmo para a selvagem A30P ou A53C você vê aqui que as fibras da 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 Spark ela tem só o tamanho do monômero ela basicamente toda vira monômero quando você faz uma eletrofloresta que é um SDSP de condições naturales todas as amostras você vê basicamente monômero se desnatura muito bem e a gente ficou essas fibras pré-formadas no cubamos com tripicina e vimos o padrão de gestão você vê e tomar muito cuidado na interpretação desses resultados porque pode ter quantidade diferente de amostras de fibra você está digerindo e por isso intensidade diferente então a gente vai ver vai prestar mais atenção a intensidade relativa das bandas na eletrofloresta você vê aqui as fibras geradas pela selvagem quando incubadas com a Spark essa banda por exemplo aqui tem uma intensidade próxima mas várias bandas novas com intensidades bem diferentes se apresentam então isso poderia indicar que as fibras geradas pela incubação com as sementes da Spark teriam estruturas levemente diferentes a gente não observou com tripicina nenhuma alteração em termos da 30p o mesmo perfil com com Spark ou sem Spark e aqui no caso da A53T a gente vê uma pequena alteração nas intensidades relativas das bandas bom quando a gente incubou agora na via de tripicina a gente incubou com proteínase K a gente vê uma mudança maior no padrão de gestão essa banda mais forte que apresenta na WT com as fibras da Spark é diferente ela é mais intensa do que apresenta na ausência da Spark aqui por exemplo na A30P ela ainda apresenta várias bandas que você não observa nada na digestão da A30P com as fibras da Spark ela é totalmente gerida com proteínase K e aqui isso também vem uma pequena alteração qual a conclusão que a gente tira disso que as fibras geradas quando os monômenos de sinucleina são agregados com sementes da Spark teriam estruturas levemente diferentes pelo menos é um primeiro indício disso muito bem depois a gente foi analisar a interação entre o monômero da sinucleina selvagem com as fibras da da Spark com as fibras da Spark 194 então para isso nós utilizamos um experimento chamado de HSQC experimento de ressonância magnética nuclear onde a gente está vendo o acoplamento entre o próton e seu nitrogênio então um acoplamento entre o hidrogênio e o nitrogênio amídico então é um acoplamento escalar via ligação J1 ele ocorre até uma ligação então cada aminoácido da minha proteína vai ter um agrupamento um hidrogênio amídico um agrupamento NH e dependendo da cadeia lateral desse aminoácido o ambiente químico desse NH vai ser modificado e vai ter um sinal característico no HSQC então é um experimento bidimensional o que eu vejo é isso eu vejo então acoplamento entre nitrogênio 15 então só um parêntese a minha proteína está toda marcada com nitrogênio 15 vejo acoplamento nitrogênio 15 com hidrogênio cada aminoácido um sinal que se chama de cross P então vou ver se está tendo uma modificação de intensidade ou na posição desse sinal na presença das fibras da spike eu vejo que no tempo zero imediatamente após adição uma proteína na outra não tem nenhuma diferença basicamente sai na mesma posição e com a mesma intensidade muito bem então agora nós avaliamos depois da incubação por 48 horas dessas proteínas estão sinucleína sozinha ou sinucleína sozinha com fibras da spike e vemos uma grande modificação quando as fibras da spike estão presentes você vê uma perda de intensidade aqui o verde é quando elas estão misturadas uma perda de intensidade em presença das fibras da spike agora a gente quantificou isso nós quantificamos isso e plotamos então aqui tem a sequência da sinucleína as regiões e vimos aqui o tempo inicial como eu falei há pouco não tem muita modificação é o azul claro então está tudo mais ou menos eu compara a intensidade da sinucleína mais spike pela intensidade da sinucleína sozinha basicamente todos os resíduos 140 resíduos estão em torno de 1 então não tem modificação mas depois da incubação uma perda grande de sinal principalmente nessa região aqui essa região central rica em resíduos apolares resíduos hidrofóbicos o interessante é que essa região faz parte do domínio central da proteína domínio NAC altamente hidrofóbico e essencial para a agregação então a conclusão que você tira é que as fibras da spike estão interagindo com essa região geralmente coisas que interagem nessa região acabam dificultando a agregação da sinucleína mas nesse caso está fazendo o oposto está estimulando a fibrilação da proteína então aqui como eu falei há pouco essa região justamente pega a região com maior hidrofobicidade na sequência da sinucleína muito bem agora nós resolvemos fazer o contrário primeiro a gente pegou fibras da spike incubamos com monômeros sinucleína fibrilamos então formamos fibras da sinucleína selvagem fibras sinucleína 30p fibras sinucleína 53t incubamos com monômero da spike vamos analisar o que acontece na cinética de fibrilação ou no perfil de proteólise ou depois que eu vou mostrar a ligação então veja que aqui o efeito é bem diferente da selvagem em relação às mutantes você até vê na selvagem uma aceleração da fibrilação você está vendo basicamente que fibrilação da spike mas o que chama a nossa atenção é o grande efeito observado quando se mistura os monômeros da spike com as fibras da 30p de alguma forma as fibras de a 30p funcionam como sementes melhores para a agregação da spike do que as fibras da selvagem já com a 53t a gente tem uma diferença muito pequena quase na margem de erro muito bem agora aqui estão as imagens você vê fibras selvagens acentrana selvagem incubada com o monômero da spike e tem uma diferença muito perceptiva de morfologia das fibras nem com a selvagem nem com a 53t mas chama atenção na A30p A30p muda completamente a morfologia das fibras quando incubado na presença do monômero da spike lógico o monômero da spike pode estar agregando e formando fibras com estruturas bem diferentes então a gente foi ver agora o padrão de gestão dessas fibras formadas lembrando que eu tenho agora fibras de siloprena já formadas então não espero modificações muito grandes quando eu incubar com o monômero da spike para ter uma modificação teria que ter uma reestruturação da fibra pós incubação o que é mais difícil como você vê aqui inicialmente depois da gestão com tripicina você pode ver que as bandas tem alturas muito parecidas algumas modificações bem sutis como você vê aqui está em vermelho essa bandinha mais forte que aparece quando você incuba as fibras da WT com o monômero da spike aqui também na A53T mas em geral tem mudanças bem pequenas muito mais sutis do que no experimento anterior quando você ocupa o monômero de sinucleína com as fibras da spike o que esses resultados indicam que poderia ter uma pequena alteração de morfologia das fibras muito pequena diferente do que a gente observou no experimento anterior muito bem a gente foi então investigar um pouco melhor o que as fibras da sinucleína selvagem e da A30P apresentam efeitos tão diferentes quando incubadas com o monômero da spike o que poderia gerar essa diferença de comportamento da cinética que a gente observa aqui e a microscopia diferentes morfologias da fibra então a gente fez um experimento de interação usando microcalorimetria que é um experimento de ITC calorimetria de titulação isotérmica a gente colocou na seringa monômeros da spike e na célula colocamos as fibras de sinucleína ou selvagem ou sinucleína A30P e titulamos a gente quer ver se interage se interage qual a energia dessa interação então esse experimento que a gente acessa parâmetros relacionados com a entalpia da interação se ela existir se ela tiver um valor então você observa aqui quando você titula com as fibras da sinucleína selvagem tem um padrão bonitinho de saturação inclusive determinando calor de saturação a gente vê que o processo é exotérmico com alto calor de ligação um valor alto de ΔH já quando a gente incuba quando a gente titula botando na seringa os monômeros da spike agora na célula as fibras da A30P não tem interação não tem energia de interação basicamente isso indica que uma vez ocorrendo a interação se ela ocorrer ela não é dirigida por entalpia ela não tem nenhum fator entalpico que favoreça a interação o que pode levar a conclusão de que o que dirige essa interação seja aumento de entropia geralmente interações condicionadas ou motivadas por aumento de entropia são interações hidrofóbicas de qualquer forma o que esse dado mostra é interações bem diferentes entre a sinucleína fibras de sinucleína selvagem e fibras de sinucleína A30P com o monômero da spike muito bem então a gente foi para investigar melhor essa diferença entre A30P as fibras de A30P com as fibras de de selvagem a gente foi fazer experimentos chamado de DLS de espalhamento de luz dinâmica de espalhamento de luz a gente focou nesse caso na fração solúvel quando você incubra o monômero da spike com as fibras de sinucleína então a gente vê aqui zero horas logo após a incubação a gente determinou o que estava presente na fração solúvel você vê aqui em cima então basicamente espécies pequenas que tem tamanho muito grande nas fibras de WT e nas fibras de A30P as fibras de spike 194 desculpe tem um erro aqui na verdade aqui não é fibra de spike 194 que é monômero de spike 194 está errado então monômero da spike 194 tamanho super pequeno que é esperado esse é o raio dinâmico em nanômetros mas o que chamou atenção é a quantidade de oligômeros pequenos que se encontra na fração solúvel da fibra da A30P quando comparada à fibra de selvagem você vê aqui 35% da população com tamanho de mais ou menos 39 nanômetros enquanto que na fibra na fração solúvel da fibra da A30P chega a 85% de espécies pequenas só abrindo parênteses espécies pequenas de tamanho menor solúveis seriam responsáveis pelo efeito de semeadura então fibras grandes não nos interessa a gente estaria interessado na fração solúvel então isso poderia indicar uma diferença grande entre as fibras selvagem em relação A30P que A30P teria mais espécies pequenas que funcionariam como semente muito bem depois foi zero hora logo após a mistura olha aqui quando você pega então a amostra incubada com a spike imediatamente já tem agregação grande uma grande agregação tanto com a presença das fibras WT quanto nas fibras de A30P mas também chama atenção aqui que a presença de população de tamanhos menores uma grande população de tamanhos menores em torno de 80% ou mais na A30P diferente da WT se observa uma população menor muito bem vendo depois de um tempo de incubação curto 5 horas novamente a presença de população de tamanho menor na selvagem é menor do que na A30P então isso poderia de certa forma explicar o que que fibras de A30P quando incubadas com o monônoro da spike tem um efeito de acelerar a agregação maior da spike porque teria uma presença maior de oligômeros solúveis de tamanho propício para funcionar como sementes muito bem para finalizar nós resolvemos avaliar esse efeito de agregação cruzada de cross-seeding agora com o peptídeo beta-amiloide a gente usou dois peptídeos beta-amiloides beta-amiloide o 1 a 42 que é o clássico envolvido na doença de Parkinson e o beta-amiloide 2535 que é um modelo de beta-amiloide agrega fácil é mais tóxico então a gente resolveu fazer os dois os dois formatos então só recapitulando a apresentação de hoje não falei nada sobre doença de Alzheimer mas o peptídeo beta-amiloide ele é gerado a partir de uma proteína chamada APP proteína de precursor de amiloide então proteína transmembrana que ela é clivada por duas enzimas importantes que é a beta-secretase e a gamma-secretase essa porção interna ela fica instável dentro da membrana ela é liberada e no espaço extracelular ela começa a agregar começa a formar fibras amiloides características da doença de Alzheimer chamada de placas amiloides muito bem então a gente vai ver fazer essa semeadura cruzada primeiro incubando fibras do A-beta-42 com o monômeno da spike e fibras do A-beta-25-35 também com o monômeno da spike e aqui o efeito foi gritante você vê um efeito acelerador enorme das fibras do A-beta-42 sobre a agregação da spike do monômeno da spike então quando as duas são incubadas está em vermelho a agregação é bem maior tanto com o A-beta-42 quanto com o A-beta-25-35 então aqui as imagens de microscopia então todos estão na mesma escala então aqui fibras do A-beta-1 a 42 você vê as fibras bem fragmentadas pequenas e quando você incuba com o monômeno da spike você vê fibras mais grandes com estruturas bem diferentes do que o A-beta-42 sozinho as fibras do A-beta-42 também uma fibra mais reticulada mais fragmentada e quando você incuba com o monômeno da spike parece que ela está um pouco mais organizada mas com cara de fibra muito bem isso foi usando fibras do A-beta-42 com o monômeno da spike e a gente fez também o contrário a gente pegou e incubou monômeros do A-beta com as fibras da spike aqui o efeito foi bem menor então a gente vê até uma aceleração da agregação do A-beta-42 na presença das fibras da spike efeito razoável mas com o 25-35 um efeito bem pequeno bem quase imperceptível bom de qualquer forma a conclusão que você chega aqui é que existe sim semeadura cruzada tanto com o sinuclina como você anteriormente quanto agora com peptídeos do A-beta seja 42 ou 25-35 todas as principais conclusões desse trabalho então na verdade são experimentos todos in vitro mas dão uma referência uma direção a seguir que poderia ser importante para para os quadros de de doença de Parkinson pós-covid ou até Alzheimer pós-covid seria uma uma semeadura cruzada então as fibras da spike desse fragmento da spike gerado pela clivagem proteolítica da spike inteira funcionaria como semente para a agregação dos monômeros da sinucleína tanto selvagem quanto os mutantes ou do A-beta 42 assim como fibras da WT da sinucleína selvagem ou da A-30p ressaltando principalmente da A-30p assim como fibras de A-beta 1,42 e 25-35 podem também estimular a agregação da spike além disso nossos dados de ressonância magnética nuclear indicaram que as fibras da spike interagem preferencialmente com o domínio hidrofóbico central da sinucleína de alguma forma isso pode ser importante para essa estimulação de semeadura cruzada e uma possibilidade seria ter uma fibra heterogênea onde na fibra teria as duas coisas tanto a sinucleína quanto a spike é uma questão uma hipótese que a gente levantou e principalmente que esse fragmento da spike a 194 poderia atuar de forma sinérgica com outras proteínas amiloidogênicas e assim estimular a agregação de proteínas como a alfa-sinucleína e o beta-amiloide envolvido na doença de Parkinson e de Alzheimer bom era isso que eu tinha para apresentar para vocês como eu falei são dados iniciais do meu grupo a gente começou a trabalhar com proteínas da covid há um ano um ano e meio atrás é algo novo ainda então era isso que eu tinha para apresentar queria compartilhar os primeiros resultados com vocês obrigado pela atenção fico disponível para perguntas obrigado pergunta Christian seria a seguinte com a neuroinflamação sendo um ponto central na relação entre infecções virais e neurodegeneração que terapias direcionadas ao controle dessa inflamação seriam promissoras há biomarcadores que considerem promissores para identificar infecções virais latentes em pacientes que apresentem sintomas iniciais de doenças neurodegenerativas então é a primeira pergunta relação entre neuroinflamação e essas doenças todas é muito bem estipulada não existe dúvida que tanto Alzheimer quanto Parkinson está envolvido neuroinflamação a questão é como isso chega ao sistema nervoso central você tem por exemplo uso de anti-inflamatórios pode sim atenuar o posto inflamatório no intestino ou outros órgãos e com isso diminuir coisas como a permeabilidade intestinal ou a disbiose que levariam ao sistema nervoso central pode mas não existe nenhum estudo mostrando que uso de anti-inflamatórios qualquer anti-inflamatório tem algum efeito protetor contra Alzheimer ou Parkinson não sei se eu for mais ou menos claro mas teria alguma droga que teria não em relação ao a inflamação a inflamação não não tem muitos artigos estudando moléculas neuroinflamatórias em cima a função em cima de agregação de alfacinoprenoma seria outra via completamente diferente o problema todo a gente está falando do sistema nervoso central essas coisas para chegar no sistema nervoso central não é simples em relação aos biomarcadores biomarcadores de agregação a pergunta é há biomarcadores promissores para identificar infecções virais latentes em pacientes que apresentam sintomas iniciais de doenças neurodegenerativas não a resposta é não não até porque você está com uma gripe forte você vai se preocupar com ter Alzheimer ou Parkinson não você não vai usar nenhum marcador mas eu acho que a pergunta seria mais uma pessoa que está com a doença deflagrada se ela poderia pesquisar isso como fonte inicial de propagação da doença ou pelo menos de inicialização ou de agravamento então vou por outra via existe marcador sim para agregados de beta-aniloide e doença de Alzheimer existe marcadores inclusive exames de sangue que detectam população de abeta de diferentes tamanhos 40, 42 você viria como biomarcador para início de Alzheimer usar isso pós infecção viral seria algo interessante novo mas veja bem não é uma coisa estou com covid estou com como é cefalite estou com com gripe vou usar esse marcador não né é mais uma questão de ajudar no diagnóstico de um paciente que está começando com sintomas de Alzheimer para Parkinson não tem biomarcadores para Parkinson não tem certo a outra pergunta então você vai falar que essa relação entre desculpa não pode falar que essa relação entre vírus causando doenças neurodegenerativas Alzheimer ou Parkinson é algo que está começando agora e principalmente depois da covid-19 é algo que não se sabe muito certo e aí nessa linha então já que a gente ainda não sabe muito mas haveria algum tipo de correlação de co-infecções potencializando efeito neurodegenerativo uma pessoa que é co-infectada com covid e um vírus sinal ou covid e herpivírus isso poderia potencializar co-infecção não existe nenhum dado mostrando porque é raro esse caso de co-infecção você estudar danos sistema nervoso central é mais raro ainda não existe não existe existe alguns como eu falei há pouco alguns tipos de vírus das epidemiológicas mostrando o aumento da predisposição a Parkinson e Alzheimer vírus da gripe o HPV tem mais uma pergunta esses vírus que tem essa correlação existe alguma característica específica que os una para que eles sejam então responsáveis por essa suscetibilidade a causar neurodegeneração então o que essas infecções virais tem comum algumas são pulmonares como gripe outras não alguns atacam o sistema gastrointestinal eu acho que talvez a ponte entre elas mais importante seja o sistema gastrointestinal o próprio vírus da gripe pode causar desbiose e uma ideia como eu falei a pouco importante é que Parkinson começa o intestino então vírus que atacam o intestino propicia permeabilidade intestinal liberação de moléculas do intestino poderia ser o desencadeador da doença do sistema nervoso central mas não se sabe exatamente isso se seriam só vírus que atacam o intestino ou vírus que atacam o sistema respiratório uma pergunta importante seriam vírus que poderiam entrar no sistema nervoso central essa é uma discussão interessante se o SARS-CoV-2 entra no sistema nervoso central ele precisa entrar no sistema nervoso central tem vários artigos mostrando que sim alguns modelos animais mostrando que sim que lá poderia causar neuroinflamação tem alguns artigos que mostram que não você pode ter algum conteúdo de um vírus no sistema nervoso central mas isso não significa que ele está infectando o cérebro mas eu acho que o importante é que não precisa talvez entrar lá no sistema nervoso central para ter os efeitos de causar agregação da oficinucleina induzir neuroinflamação pode ser sistema nervoso periférico a outra pergunta que é em relação lembrando que o nosso público é majoritariamente farmacêutico então haveria algum antiviral que poderia ter alguma ação protetiva contra Parkinson e Alzheimer não não contra Parkinson e Alzheimer mas contra a atuação do vírus fazendo a ação da neurogeneração impedindo qualquer antiviral que diminua a replicação viral vai ter um efeito se o mecanismo for esse que a gente acredita vai ter um efeito benéfico qualquer coisa que diminua quando tem o do viral vai diminuir a neuroinflamação vai diminuir pode ter mas não tem nada mostrando mas você acha que há uma correlação de carga viral com a deflagração do processo do injadio ou não há uma correlação não vou dizer de massa que vai parecer meio grosseiro mas há uma correlação direta existe isso na literatura eu vou te falar uma coisa muito importante geralmente carga viral alta sintomas mais drásticos a pessoa tem geralmente calma mas nos casos documentados de Parkinson pós a infecção por Covid não tem relação mesmo casos leves de Covid casos leves de Covid desencadearam doença de Parkinson então talvez tem uma questão tem alguma coisa faltando algum elo não é simplesmente o grau de seriedade da infecção que causa o problema da neurodegelatina negativo entendeu aqueles casos que eu mostrei já documentados mostram casos leves de Covid 19 causando doença de Parkinson certo e aí para a gente encerrar porque já está no nosso horário há alguma correlação positiva ou negativa tá entre infecções bacterianas e infecções virais elas podem regular de maneira positiva ou negativa a neuroinflamação excelente pergunta eu falei de vírus porque está falando de Covid mas existe também algumas infecções bacterianas importantes principalmente para doença de Alzheimer um exemplo bem simples algumas bactérias causam cárie na boca já tem identificado poderiam infectar o sistema nervoso central essas bactérias e causar agregação do beta-amiloide eu não falei mais o beta-amiloide mas possíveis funções do beta-amiloide seria a resposta contra micro-organismos seja vírus sejam bactérias então existe uma correlação entre cáries infecções bactérias que causam a cárie e Alzheimer não é só vírus não perfeito para Parkinson só uma questão importante para Parkinson existe tanta essa correlação entre micro-organismos infecções por micro-organismos e a doença como existe para Alzheimer Alzheimer já se sabe que vacinas contra alguns vírus como o vírus da gripe como é que é o nome não sei se agora o nome do outro vírus que é se a vacina há pouco tempo está na moda não é Episóster enfim esqueci Episóster isso obrigado obrigado Episóster então existe uma relação entre Episóster e gripes principalmente casos severos de gripe e infecções que poderiam desencadear na doença de Alzheimer já é bem documentado pessoas vacinadas contra a gripe tem menor predisposição a Alzheimer isso não é tão evidente para Parkinson perfeito ótimo tem mais algumas perguntas mas a gente não tem tempo vou até pedir desculpa para a Terra mas a gente chegou aqui no nosso limite de tempo eu acho que quem tiver dúvidas o e-mail do professor Christian ficou disponibilizado a palestra também é gravada vai estar disponível no site da academia e aí a pessoa então pode entrar em contato e tentar sanar outras dúvidas ou mesmo dirimir algum tipo de parceria ou coisa semelhante Christian queria te agradecer enormemente quero agradecer mais uma vez a oportunidade que a academia fornece desse tipo de educação continuada a academia ela tem se mostrado ao longo dos anos uma forte interlocutora entre academia e sociedade isso é um papel crucial dessa instituição e agradecer mais uma vez a equipe técnica que apoiou especialmente a Sibéria que é um braço forte dessa academia que vem mantendo o ritmo desse tipo de apresentação Sibéria agradeço publicamente por todo o apoio toda ajuda que você dá para esse tipo de atividade Leonardo você como nosso ilustríssimo coordenador gostaria de falar algo e a parabenizar o Christian doutor Christian obrigado eu estou impressionado com o seu trabalho foi uma um grande momento aqui poder assistir e agradecemos a sua disponibilidade e todo o seu conhecimento por ter compartilhado conosco em nome da academia nosso agradecimento e a todos que estão aqui também e parabéns Alphine pela condução também e gostaria de dizer do grande prazer que foi estar participando disso que estou disponível se tiver dúvidas pessoas interessadas em colaboração estou disponível foi um grande prazer eu que agradeço o convite do grande prazer do grande prazer do grande prazer do grande prazer